Mais um dia aí, vídeo novo começando, levando a Vitorinha pra escola, 8 horas da manhã. Acabei de dar a Elsa pra ela, ela ficou super feliz. Deixa eu ver o bebê. Uma alegria, cara, deixar a Vitorinha na escola, vendo o crescimento dela. Da hora, cara, nunca imaginei que ia ter uma filha morando aqui em Miami e tudo. Não é legal. Mas ela toda hora chamando mami, 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 mami. Hoje eu que deixei ela e vamos aí, começar o dia aí. Solzão, é 8 horas da manhã aqui, 8 e meia. Ó, a praia é logo aqui, mano. Ela estuda numa quadra da praia, a escolinha dela aqui, uma escolinha de judeu. Porque o cara, a gente paga 1.100 por mês, a escolinha dela. Uma escolinha bem, é pequena pra poucos alunos e é legal. Vamos aí, começando o dia, então é nóis, filmar tudo pra vocês hoje aí. Olha a minha moto aí, tá um pouco judiadinha. Mas é minha companheira aí, que me leva pra baixo e pra cima aí. É uma Vespa, 250 cilindradas. Aqui não precisa de capacete. Firmeza, olha o adesivo do teu goro ali, ó. O adesivo tem um sando já, que tá ali. Na verdade, eu amassei ali. Aí eu falei, vou botar um adesivo pra dar uma disfarçada. Ó o solzão. Aqui é a CVS, tem uma CVS ali. Aqui é uma Ross. Olha a arquitetura desse prédio, que legal, mano. Deixa bem legal esse prédio aí. Toma aqui na Lincoln Road. Mas essa parte da Lincoln, ela anda de carro. Dá pra andar de moto aqui e tal. Ou toma um café da manhã. Tem um café da manhã aqui na Ocean Drive. Aqui na Ocean Drive tem esse Ocean Drive logo ali, né? E aqui é um alley. Arro o beco, as vielas aqui dos Estados Unidos. E tem esse ovo aí, que eu gosto bastante, mano. Uma coisa bem diferentona aqui. Que na verdade é um túnel que une os dois prédios aí. Era assim, conta a história. Era um túnel que tava feito, era uma ponte só, que conectava. Aí um cara teve a ideia de fazer esse ovo aí, acabou virando uma arte. Aí tem aqui as informações falando da arte aí e tudo. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Legal, né? Continuando então. Vamos no Ocean Drive lá comer um café da manhã. Aí ó. Cheguei aqui no Ocean Drive. Lembrando que o Ocean Drive tá fechado, ó. Não passa carro. Aqui é a única parte que pode passar carro. Lá já é a praia Então aqui só pode passar pedestre, bicicleta Os patinetezinhos É isso aí Olha lá, a criançada chorando A Vitória também tava chorando hoje de manhã pra colocar a roupinha, não queria Criança é complicada Esse hotel é bem chique, ó Toma café da manhã num desses aqui, ó Olha, três, filho, mano Nossa, um só já é missão, a Vitória Tá um dia bonito, hein Cara, sentei aqui pra tomar café da manhã O cara já me deu o menu dos drinks já, mano Não quero beber, não É oito e meia da manhã, cara Vamos devagar, gente Calma, os drinks não Mas olha o mojitão aqui tá bonito, hein Quanto? Três e noventa e cinco Meio caro, mas mano É top esse mojito aqui, ó E aqui é um restaurante cubano A especificidade deles é É mojito, né O mojito é uma bebida de Cuba Tomar um café da manhã aqui, ó Ó, esse menu aqui é só do café da manhã Eu vou pedir isso aqui, ó Sempre peço isso aqui, ó Olha, ó Preço, 12 dólares E o mojito era quanto? 14 Aqui vem tudo, ó É uma panelona com ovo Vegetal, café Pão Eu peço sempre isso 12 dólares E é bom Café da manhã Os americanos são bem O costume deles é bem forte de comer, véi De café da manhã A gente deveria também, mano É bem melhor Você faz uma refeição pesada de manhã Depois o almoço Um levinho assim E depois uma janta Eu gosto de tomar um café da manhã assim Bem caprichado Vamos ver aí Eles nem abriram ainda Cheguei mais cedo É antes das nove da manhã Mas o cara já me deu menu já Quantidade de drink aqui, mano Cafézinho, expresso Não sou muito fã Mas como eu tava incluso Eu vou tomar A água Porque aqui nos Estados Unidos Já é tudo incluso a água Mas ela é tudo torneral Eles trazem sempre numa garrafa assim E um café E um suco de laranja Deixa eu ver se é Fresh mesmo Ou de caixinha Hum Eu acho que é de caixinha Não é Eles não squeeze agora, não Não Espremeram agora, não Mas tá bom Mas tá bom, sim Esperar a comida aí Vamos comer Morrer de fome Olha aí, chegou, ó Pratão Falei pra vocês Queira uma panelona E um pãozinho também Uma saladinha Meio que Quase de minúscula Uma enfermeza aí, ó O visual legal aqui De ocean drive Pena que não dá pra ver A praia direto ali, ó Mas vamos aí Comer aí Que tô com fome Olha aí a conta aí, ó Doze dólares Mais as taxas As coisas Vem pra quinzão Tá perfeito Olha que bonitos Esses prédios Aqui, ó Esse estilo aqui De arquitetura Chamado Art Deco Bem top, né, meu Esses prédios Que são tombados Pelo patrimônio Não pode Construir nada Não pode destruir Bem legal Olha aí Vou tirar uma foto Aqui, ó Cara, tô indo ali Fazer uma coisa Ali Tá filmando aqui, tá Tô indo ali Fazer uma Vem uns produtos Pra comprar Mas caminho de lá Olha isso aqui, velho Olha essa visão Aqui de Miami Beach Perte aqui de casa Aqui, ó Que é tipo Uma marina também Galera Deixa que Desce com o barco Aqui, ó Olha que top Só tem os barcão, mano Só os Titanic Hoje tá vazio Mas aqui Desce com os barcos Sobe com os barcos Hoje é aqui Que é terça-feira Também, né Não dá pra sair de barco Todo dia, não Mas é uma semana Mas é da hora Já desci aqui Com os barquinhos Nossa, tá liso Demorou Cheguei aqui Nessa loja Aqui Vem de papelaria De papelaria Nossa Lembra De papelaria Do Brasil Acabei de lembrar Tipo uma papelaria Aqui Nossa Barulho Tô precisando De uns envelopes Aqui, mano Tava vendo uns envelopes Aqui Pra mandar o convite Da próxima festa Sempre levo isso Acho que ele vai ser Aqui, ó Mais caro De convite mesmo Mais bonitinho Enquanto tá Sete dólares Em vinte e cinco Tá bom Vai ser aqui Essa loja Essa loja aqui É Office Deep É uma rede Tem nos Estados Unidos Inteiro Vende tudo As colas Colas meio coloridas Pra brincar Quanto? Seis conto? Caramba Ah, abrilho escuro Tudo Mas mesmo assim Sete conto Seis nove nove Meu carinho Bem legal Tem de tudo Aqui, ó Uns grampeador Tá precisando De um lá em casa Também Meu Tocou o alarme Aqui de casa A gente tá cozinhando Uma auto Parou Tá cozinhando Aí abriu o negócio Aí E atacou Certo é meus vinil Aqui Pra dar uma Serve de Abanador Hum, smell good What are you cooking? Steak Steak Chicken Steak Steak Yeah This is nice steak Hum, what is that potato? Uh-huh Here Garlic Food is ready? Hum, almost Hum What is that? It's like a twice-baked potato Nice Peraí a motinho aqui Meu amigo mora nesse prédio aqui, ó Vou encontrar com ele aqui Bem perto de casa Aqui na Lincoln Perto aqui da Lincoln O apesinho dele é um desses aqui, ó Vamos lá, trombar ele Olha aqui as máquinas Puta barulheira Olha, ó Olha, tá ligado aí Só barulho Marcos de lavar e secar Nossa, barulho infernal Que derque, ó Olha que legal Um parque aqui perto de casa De Miami Beach Perto de casa do Mano Aqui também, ó Olha a galera jogando futebol Lá no fundo também, ó Tem todos os esportes aqui, ó Futebol, tênis Natação Mostra aí, ó Olha que legal Aqui tem uma sala de squash também Pra jogar squash E é público Olha, é bem eliminado Tudo Olha as meninas jogando, ó Você sabe as regras Dessa parada aí, mano? Nem imagino, cara Mas olha lá, batulhou é igual Mas da hora O que mais? Vamos ver os outros esportes aí Olha os meninos jogando basquete, ó Jogando basquete sério ainda Acertou? Olha aí Tô fixo os meninos, hein? Vamos jogar basquete? Não Imagina nada O cara tá discutindo lá faz meia hora ainda Uma jogada aí que foi falta Olha a máquina aqui, ó Tanto tipo de O tamanho do copo Olha o hambúrguer como é aqui, ó É bom Tem muita gente que fala que é o melhor do mundo aí A batata É mesmo Tá bom aí? Porra Tira essa batata aqui pra gente tá curtindo É bom, é bom sim, ó Olha como é É uma coisa legal aqui, ó Que o amendoim aqui, ó É a vontade De graça Fica logo ali na entrada Fica no cesto ali E é bom aqui, mano Eu gosto aqui, ó Quase não consegui comer tudo aqui Mas é bom Aqui o caro Quanto que eu paguei no meu? Vem aqui a nota Olha lá, ó X por Para aí, meu 8 dólares Hambúrguer Mais a batata frita 4 E o refri 3 Mais as taxas 18 dólares Tipo, ai Tinha até tip lá O gorjeto Mas bom Vale a pena Aí os amendoim Fica à vontade aqui, ó Pra pegar, ó Você põe o que tu quiser Com medo, né? Você vai andando embora Fica à vontade 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 Fica à vontade